Música Muito bem, tá aqui que bonitinho, olha que bonitinho o nosso cantinho de arte de hoje, ó Ah, são eminhas, tá? De geladeira E na verdade, essas eminhas servem pra aprender recados Hoje quem vai me ajudar a fazer é a... Isabela Isabela e, opa, e... A Vitória Vitória, muito bem, você é a arteira, Vitória? Sim É, e você, Isabela? Uhum Muito bem, segura aqui então Ó, então nós vamos precisar de prendedores, certinho Então, prendedores como esse daqui, tá? Primeiro passo, você vai pegar a cola e vai forrar os prendedores, ok? Então, por exemplo, pra fazer a ovelhinha ali, eu vou forrar o prendedor de branco Ok? Aí eu vou forrar dos dois ladinhos, tá? Ó, já tá cortadinho aqui do tamanho certinho, opa, opa, opa O tamanho certinho do prendedor, tá? Agora aqui, ó, na parte de cima, você já vem, passa mais um pouquinho só de cola E cola uma bolinha pro rostinho, mas ela já tem até o formato, opa Ela já tem até o formato das orelhinhas, tá ok? E aqui, em cima, você cola o cabelinho da ovelha, tá? Na parte de trás, você vai pôr um pouquinho de cola E vai colar o eminha Tá? Lembrando que sempre você tem que ver direitinho em casa o lado que vai grudar o eminha na geladeira, tá? Na geladeira, né? Ou no seu mural lá de ferro, tá ok? Então, ó, cola aqui direitinho, deixa secando, tá? Eu vou deixar desse jeitinho, enquanto isso eu vou mostrar ali o leãozinho também, que é super simples, ó Então, pra fazer o leãozinho, você vai forrar a parte de baixo aqui, tá? Primeiro o prendedor, certinho O outro lado aqui também, tá? Ih, 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 fácil, né? Super tranquilo, ó E aqui, você vai pegar uma juba A juba do leão é só fazer toda espetada, né? Quanto mais espetada for, mais legal vai ficar Então, ó, a juba do leão Aqui num tom meio de laranja Tá? E aqui em cima, você cola o rostinho O rostinho que você faz no bege Certo? E aí você pode fazer os olhinhos, tá? Então, os olhinhos você vai fazer do jeitinho que você quiser Vamos fazer assim, de um jeitinho bem simples, tá? Pra mostrar pra vocês, ó Então, por exemplo, você vai fazer aqui Os olhinhos assim, ó Desse jeito Pode fazer o narizinho um triângulo E aí você faz a boquinha, certo? Se quiser, você pode fazer até o bigodinho dele aqui De canetinha, tá? Mas, se você quiser também Você pode usar arame pra artesanato E fazer um bigodinho diferente, tá ok? Então você vai fazer o rostinho do jeito que você preferir Certo? Depois que tiver tudo seco, tudo bonitinho Você tem aí os prendedores, tá? Que, na verdade, estão disfarçados ali De animais igual o Giliário Que tá disfarçado hoje de cachorrinho, né? E eles vão prender ali todos os seus recados Certinho? Então essa é a nossa dica de Cantinho da Arte de hoje Quem quiser ver mais dicas É só entrar lá no site que tem mais dicas pra vocês Tchau 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 Tchau